E olha, todo mundo acompanhou aqui ali em 2020, a rádio fez uma decisão mercadológica de fidelizar esse público bolsonarista, propagar as teses simpáticas atual ao governo, estabelecer uma linha editorial que fosse mais adesista, mais governista, e diante desse quadro eu tinha duas opções. Ou eu ficava em casa, chupando o dedo na minha zona de conforto, ou eu ia de fato ao encontro desse desafio e tentar ser uma voz de equilíbrio nesse ambiente. Olha, teria sido muito fácil para mim ter optado pela neutralidade, ter me mantido só na zona de conforto do humor, na parte das imitações, mas acaba que a minha trajetória e os meus predicados, tudo que eu cultivei ao longo desse tempo, falaram mais alto. Eu sou um sujeito que acompanha desde moleque a política assiduamente, eu adoro o dia a dia do noticiário da política, e de fato o programa em si ganhou um contorno muito politizado, começando a receber principalmente convidados simpáticos ao atual governo. E eu me vi numa posição de estabelecer o contraponto, de tentar trazer algum equilíbrio para o debate. Mas olha, eu não fiz isso por mim não, eu fiz principalmente pela audiência. Eu fiz para honrar a vocação do comunicador, que é comunicar o que pensa e pensar sobre a luz da verdade. Foi o que eu sempre fiz e disso, olha, eu tenho muito orgulho e nenhum arrependimento. Isso me trouxe muita realização, sem dúvida alguma, por um lado, porque eu representei milhares de pessoas, mas também alguns poucos dissabores, né, como vocês podem encontrar em qualquer canal de cortes por aí. Mas, olha, seja como for, eu aprendi muito com meus acertos, com meus erros, porque uma coisa que eu levo daqui é que seguir suas convicções contra a conveniência da corrente predominante significa que você tem que estar disposto a enfrentar as críticas daqueles que não têm a mesma coragem de fazer isso. Nessas horas eu sempre tive como a minha maior inspiração, meu saudoso tio e ícone da comunicação brasileira, o Ricardo Boixá, que certa vez declarou que pessoas com medo não mudam o país. Mas todo ciclo tem um fim e hoje eu me despeço do pânico e me despeço da Jovem Pan.